Hora do recado do telespectador, ficou firme comigo hoje, enfim, vou te honrar aqui, aí o papai vai te honrar. Boa tarde, Nico, sou a Bete, Elizabeth, estamos juntos, não te abandono e te sigo no Instagram. Manda um abraço pra minha mãe Jacira e minha irmã Edirlene, você é mil! Forte abraço da sua equipe que faz esse programa acontecer. Elizabeth, não me abandona não, avisei eles, só vai sair gol quando terminar o BG. Eles não estão acreditando e eu vou demorar a terminar o BG só pra dar prorrogação. Eu gosto de ver, hein? Elizabeth, um beijo pra sua mamãe, dona Jacira, e pra sua irmã Edirlene, obrigado pelo carinho, tá? Próxima! Parabéns, Nico, pela audiência, estamos juntos, meu amigo, aqui é o Rodrigo. Rodrigo Miranda, estamos juntos, Rodrigão, forte abraço! Olha a minha cara de bravo lá, Lamoniê, ó. Hã? Bravo? Eu sou bravo, eu sou bravo. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou ligadinho no BG. Você e sua equipe são nota mil. Olha que essa mensagem, eu posso ler duas em uma, Lamoniê. Ó, boa tarde, Nico, estou ligadinho no BG, você e sua equipe são nota mil. A Marlene disse isso, né? E olha o que tava aqui, a Leila falando. Boa tarde, Nico, beijos no seu coração. Deus te abençoe e te proteja sempre. Você, toda a sua família e equipe. Próxima! Boa tarde, Nico, sou o Vilmar, assiste você todos os dias. É o melhor programa da hora do almoço, viu? Nota mil! Manda um abraço pra Capelinha, Minas Gerais. Balança, Capelinha! Tamo junto, hein, Capelinha! Próxima! Nico, boa tarde! Manda um oi pra minha filha, que está se formando hoje no Ensino Médio. Fabi Fernandes, um beijo na sua filha, parabéns pra ela. E como é que é o nome da sua filha? Só deu pra ver o cartão dela aqui, que ela vai pagar o negócio lá. Que ela tá comprando um negócio de lanche, um sorvete. Comemorando, né? Tem que comemorar. Um beijo pra ela, parabéns e felicidades. Dá tempo aqui ainda ou...? Puxa! Boa tarde, Nico! Meu nome é Léo, sou de Periquito, Minas Gerais. Estamos ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. Aí, Léo! Aí, Léo! Comprovada a audiência do BG. Contra tu.